Hoje vou te ensinar uma receita que se tornou uma das minhas favoritas. Tenho certeza que você vai amar. Você não precisa de farinha, isso não é bolo é ouro. E para começar nossa receita, vamos acrescentar em um recipiente 4 claras de ovos. 40 gramas de açúcar. E vamos bater isso muito bem. Até que chegue no ponto de neve. Nesta forma como estou mostrando. Agora em outro recipiente, vamos acrescentar a gema de 4 ovos. 120 gramas de açúcar. 75 gramas de manteiga derretida. E vamos bater tudo isso muito bem. Aproveite esse momento para me contar de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero te agradecer e te mandar um abraço super especial nos comentários. Feito isso vamos acrescentar 270 gramas de amido de milho. Vamos utilizar uma peneiras para acrescentar. Adicione aos poucos. Depois de acrescentado, adicione também 200 mililitros de leite. E vamos tornar a bater tudo com a batedeira dessa maneira. Você não faz ideia de como esse bolo fica delicioso, é fácil e rápido de fazer. Feito isso adicione 100 gramas de cocô ralado. E uma colher cheia de fermento em pó. Nessa etapa vamos misturar suavemente com uma espátula. Depois de misturado nossa mistura ficará nesta consistência, vamos acrescentar as claras batidas no início do vídeo, e vamos misturar bem. O que você acrescentaria nessa receita? Amo ler os comentários de cada um de vocês. Depois de misturado o nosso bolo vai ficar nesta consistência. Vamos untar uma forma com manteiga. Unte as laterais da forma. E vamos acrescentar no fundo da nossa forma bananas. Acrescente canela em pó a gosto. E feito isso vamos acrescentar toda a mistura do nosso bolo na forma. Feito isso vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Quando já estiver assado use uma faca de mesa para retirar a lateral do bolo. Vamos acrescentar por cima açúcar refinado dessa forma. Canela em pó a gosto. E o nosso bolo super delicioso está pronto. Para que você faria essa receita? Deixe aqui nos comentários. Espero muito que você tenha gostado. Grande abraço para você e toda a sua família. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.